Frequentadores do Parque Maurílio Biagi na região central de Ribeirão Preto reclamam da falta de manutenção do local. Além do mato alto, há equipamentos danificados. A placa na entrada do Parque Maurílio Biagi avisa. Todas as segundas-feiras são realizadas manutenções. Mas fica evidente que a área de lazer na região central de Ribeirão Preto não recebe esses serviços há muito tempo. O mato está alto e é o principal motivo de queixa dos frequentadores. Muito descuidado e é uma pena. A vegetação invadiu a quadra de areia, encobriu bancos, muitos até quebrados, e esconde os alertas de infestação de carrapatos estrela na área. O local chegou a ser interditado em anos anteriores por conta dos parasitas, responsáveis por transmitir a febre maculosa. A devastação ocorreu por causa da quantidade de capivaras que ficam às margens do córrego Vista Alegre, que cruza o recinto. Apesar da manutenção precária, o parque ainda é opção de lazer e prática de esportes aos moradores. A gente não entra no mato, né? A gente só fica andando nas pistas, mas é preocupante. Nunca vi desse jeito, nesse estado. Dona Inês conta que os usuários ainda enfrentam a falta d'água. Durante uma semana, o parque ficou sem o abastecimento. Nos banheiros também não há materiais de higiene e nem para limpeza. A aposentada tem trazido de casa para ajudar a manter os sanitários limpos. Eu gosto muito daqui, mas precisa ser mais bem tratado, né? O que eu posso fazer é o que eu faço, mas depende só de mim, né? Ainda há o abandono de animais. Esse cachorro doente ocupou o banheiro masculino e está sendo alimentado pelos frequentadores. Por aqui, até a brincadeira da criançada fica prejudicada. Os equipamentos do parque infantil também estão danificados. A escada da casinha, olha só, não tem degrau. Há peças soltas, pregos expostos e dá só uma olhada no balanço. Não há segurança alguma. As condições precárias do Parque Maurílio Biagem favorecem a ação de vândalos. O espelho d'água, hoje vazio, foi alvo de pichações e está servindo de pista de ciclismo. Os parques proporcionam bem-estar na população, né? Em termos de lazer, de convivência, de regulação climática, né? Se percebe que o clima nos parques bem arborizados é diferente, né? Ter sempre espelhos d'água para a questão da umidade do ar. A ambientalista ainda fala da importância da Secretaria do Meio Ambiente voltar a controlar o local. Hoje, a manutenção e os cuidados de parques ficam a cargo da Secretaria de Infraestrutura. É necessário que os parques voltem ao controle da Secretaria do Meio Ambiente, mas ao mesmo tempo é necessário que se tenha orçamento, que se tenha estrutura operacional, né? Funcional, para cuidar desses espaços públicos que são extremamente importantes. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Coordenadoria de Limpeza Urbana informou que enviará equipes ao local esta semana. As questões referentes aos bancos quebrados e bebedouros serão encaminhadas à Secretaria Municipal de Infraestrutura para avaliação. Sobre o abandono de animais, a Prefeitura não se manifestou. A Lightyear Alexandrei und pensai você existem algumasarias importâncias pelo probiotico, né? Geraldo Paulo